A semana de orientação vocacional organizada pela Câmara Municipal de Mirandela, em parceria com várias instituições do município, tem o intuito de ajudar os mais jovens na sua inserção no mercado de trabalho ou na escolha de um curso profissional ou superior. Sim, é importante essencialmente para divulgar os cursos profissionais e também todos aqueles que estão ligados ao Exército, à Marinha, à PSP e à GNR, que também é uma amostra daquilo que têm para oferecer a nível de formação. É essencialmente importante para que as crianças e os jovens possam vir cá e também conhecer aquilo que podem orientar a sua vida profissional e também todas as escolas que estão ligadas à formação profissional, que estão aqui representadas, quer as para o arte, que estão ligadas ao ensino da música, quer também a escola agrícola e também outras entidades que têm a ver com a gesto Itumé, consultor, entidades formativas que estão aqui também sediadas em Mirandela. Desta forma, não só é dada a conhecer as várias possibilidades de oferta de trabalho e de estudo, como também promove as entidades. Qualquer pessoa pode visitar a feira, mas o seu público-alvo é essencialmente os alunos do oitavo ao décimo segundo ano. Na iniciativa, poderão esclarecer dúvidas acerca das instituições. Somos uma escola profissional em que as aulas práticas são lecionadas em contexto real de trabalho. Os nossos jovens, em contexto prático, executam todas as tarefas que uma exploração exige e que uma indústria transformadora exige. Temos muito orgulho no vinho que é feito pelos nossos alunos, devidamente orientados. Temos muito orgulho nos queijos que os nossos alunos fazem, devidamente orientados. Nós temos muito orgulho em todos os produtos, na transformação de azeite, etc., em todos os produtos em que eles participam num contexto de aprendizagem. Incentivar todos aqueles encarregados de educação. E não é preciso ser com o objetivo, no próximo ano, eu quero fazer aquilo. Não. Eu penso trazer cá os meus filhos, e um tem cinco anos, o outro tem nove, não é a perspectiva de começarem a olhar para o que poderá ser o futuro e aquilo que poderão encontrar no futuro. Eu já abordei vários jovens hoje, sim, é verdade, que não perguntam diretamente o que é que eu tenho que fazer para, mas têm curiosidade e nós também lhes dizemos olha, já pensaste alguma vez na hipótese de ser um músico profissional? Ao longo da semana irão decorrer diversas atividades, desde o Tua Talks aos vários seminários que irão acontecer. E aí 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 E aí